Fala aí meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Francisco Verancio e é um prazer estar aqui desse lado, produzir conteúdo para você. Hoje vamos falar sobre esse headphone da Ducane. Esse headphone que está aqui, será que vale a pena ou não? Hoje eu quero falar sobre a minha experiência em usar esse headphone que está aqui. Então, vamos ao vídeo. Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui nesse canal, deixe já o seu like. Também se não for a primeira vez, já é assido aqui no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí. O que você acha desse headphone, porque eu vou falar toda a verdade desse vídeo. Por mim me pagaram para fazer publicidade, então eu vou falar toda a verdade, o que eu acho desse headphone. Ela é comercializado pela Angomart, será que vale a pena ou não? Será que o H1, que é a primeira versão, essa que está aqui, né? H1, esse é H2. Será que o H2 é melhor do que esse? Será que o H3 é melhor do que esse? Ou esse é melhor do que todos? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu te dizer que este vídeo é patrocinado pela Tuandala. A Tuandala é um grupo no Telegram que compra e vende divisas. Se você quer comprar divisas para comprar um produto online, comprar criptomoeda, comprar tudo que você quiser comprar na internet, mano. Queres carregar o teu cartão Visa da Wise? Vá lá então no grupo da Tuandala e você vai conseguir comprar euro pagando em Kwanza, mano. Tá entendendo? Vai comprar euro pagando em Kwanza. Vai conseguir comprar criptomoeda pagando em Kwanza. Vai conseguir comprar USDT pagando em Kwanza. Então, corra nesse grupo e... Primeiro, olha, tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário que você precisa preencher. Vamos parar desse auscultador. É um auscultador que tem super base, mano. Ele tem um grave muito ótimo. Para quem gosta de ouvir um som com muito grave, esse é o oriclássico que eu recomendo da linha do Kwanza. Porque ele foi feito para isso. Ele é o H2 Super Base. Ele tem redução de ruído do microfone. Tipo, por exemplo, quer usar para o escultador, né? Tipo, queres também gravar um vídeo na rua com o iPhone e tudo mais. Se você conectar ele com o iPhone, já consegue usar o microfone do próprio auricular. O auricular tem microfone. Tem muita coisa nesse dispositivo. Deixa eu só te dar aqui as características. Fita ajustável para a cabeça. Utilização mais confortável. Tipo, se você quiser... Ele é ajustável para a cabeça. É sem fio, dispositivo de funcionamento sem fio. Ele não funciona com fio. Tipo, você pode usar jack, né? Está naquele jack que estava aqui. É para a gente entender. Então, aquele jack 1x2 você pode usar. Eu também já venho na caixa. E tem microfone. Fala o telefone com as mãos livres. Tipo, pode usar. Atender chamada com o escultador. Suporta cartão de memória. E tempo de jogo ilimitado com cabo auxiliar. Por exemplo, se você tiver aquele cabo auxiliar. Não é aquele... Sabe aquele cabo auxiliar que eu estou a falar? De escultadores mesmo. Aqueles antigos. Conectas nele. Conectas no telefone. Ele não precisa de carga. Agora, se você carregar e meter a cartão de memória. Conectar via bluetooth. A carga também demora muito. Eu já usei muito esse escutador. Eu gosto muito. É para quem gosta de muito grave. Lembra daquela altura que nas ruas de Luan. Os taxistas faziam disputa de grave. E tudo mais. Nos gases. Sim. Aquele pessoal que curte aquela vibe. Então, compre essa auriculares. Porque essa auriculares foi feita para isso. Mano, tem super base. Meu gosto de base deles. Mas, também tem suas desvantagens. Quais são as desvantagens desses auriculares? Durabilidade. Se você não for uma pessoa cuidadosa, esquece. Vai estragar esse auriculado facilmente. Então, vamos abrir para vocês verem. Está aqui o auriculado. Eu já usei. Não estou a fazer a unboxing. Eu já usei esse auriculado. E também já estraguei. Está vendo? Por isso que eu estou a dizer. Cara, se você não for uma pessoa super cuidadosa, vai estragar facilmente. E olha que eu sou uma pessoa super cuidadosa, meu. As minhas coisas. Por exemplo, essa câmera que está a filmar aqui. Eu comprei em 2014. Até hoje estou a usar. Então, se você ver que eu sou uma pessoa super cuidadosa. Mas, ainda assim, ele estragou. Porque não foi o que estraguei. Foi um... Eu estava subindo o táxi. Um jovem ao tentar me empurrar com auriculares e auriculares que caiu e partiu. Por isso é que eu estou a deixar aqui. Então, eu vou tirar mesmo para vocês verem. Então, essa é uma das desvantagens que tem. É da Turcán. Eles não pagaram para fazer. Apesar de dizer que eu não estou a dar a porquê. Então, outra desvantagem. Também, por exemplo, aqui. Já partiu. Está vendo? Eu fiz... Eu demorei com esse auriculares. Três meses. Podia durar mais. O resto aqui está tudo ok. Se eu achar um jeito de voltar a consertar esse erro que está aqui. Está vendo? Está vendo como é que partiu? Onde partiu? Já foi pancada mesmo. Se eu conseguir acertar esse erro. Ou corrigir esse erro que tem, né? Dessa falha aqui. Eu ainda consigo usar esse auriculares. Porque ainda funciona. Outra... Está aqui. Entra a cartão de memória aqui. Cabo P1. E P10, né? Não sei se é P1, P10. Não sei se é de auriculares. Esqueci o nome. E aqui tem o carregador. Que é o micro USB, né? Micro USB. Você consegue carregar aqui. E outra desvantagem é essa borracha aqui. Essa borracha sai facilmente. Então, o que é que eu recomendo? Essa borracha é uma esponja, né? Ela é confortável na orelha. Mas, quando você faz muitos movimentos bruscos. Muitos... Ele que sai. E ele é adaptável. Sai, mas você consegue colocar com facilidade. Está vendo? Então, não é uma coisa tipo... Saiu, estragou meu auricular. Não é. Mas, só o fato dele sair toda hora... Aí, às vezes, aborrece. Mas, você consegue devolver sem estragar o auricular. Se voltar a colocar sem estragar o auricular. Se você não tem muita paciência. Esse é uma das desvantagens que tem. E, por outra... É que ele é super bom. É que eu amei. É que eu gostei. Quanto ao preço, eles vendem R$16.000 ou coisa assim. Já não lembro o preço. Já comprei há quatro meses atrás. E está aí encostado. Estou a procurar um jeito de resolver esse problema que está aqui. Que partiu. Está vendo? Eu havia comprado o H1. O H1 é que eu falo... Cara, se você encontrar num lugar, compra. Meu H1 era super resistente, mano. Estava super resistente mesmo. Eu vou voltar a guardar. Eu vou procurar até onde eu consegui dar solução nisso para não estragar. E quando você guarda... Eu recomendo você guardar ele com carga. Está vendo? Para não estragar a bateria. Guarda ele com carga. Usa sempre. Por menos, uma vez por mês. Se você não quer usar muito, não é? Ou se você não vai usar, então, mano... Porque geralmente essas baterias, quando fazem três meses sem usar, já estraga. Então, eu estou aqui guardando. Estou a falar isso porque eu estou a guardar isso. Não vou usar até que eu consegui encontrar uma solução para colar essa. Se a Dukan quiser me oferecer também um, aí eu ficarei grato. E porque eu gosto de usar mesmo e recomendo sim, senhora. Mas tem esses pontos negativos. Porque aquela borracha sai à toa. E se você não tiver cuidado, andar no táxi, se empurra com ele no táxi, pode partir. Porque ele é feito de plástico, mano. É plástico mesmo. Não é outra coisa, já? Agora, o H1 é que é feito de tipo plástico versus alumínio. E é durável. Eu já disse que aí estávamos andando de moto. É outra velocidade. O vento levou auriculares, bateu no chão e não estragou nada. O H1, em termos de resistência, é o melhor. Mas não vai abusar, né? Porque, pá, não há nada que não estraga. Até ferro quando você torce. Basou, basou. E aquele alumínio. Esse é o vídeo de hoje. É pra dizer que esse vídeo é patrocinado pela Tuandala. Se você está interessado em comprar divisas, comprar o SDT, dinheiro pra tua carteira digital. Entra lá no grupo da Tuandala. Porque lá tem pessoas, jovens angolanos, que trabalham no mundo digital. E lá compram e vendem divisas. Se você também quer mandar dinheiro da Europa pra Angola. Entra lá e venda o teu dinheiro, cara. No preço da rua, no câmbio da rua. E se você encontrar alguém que está precisando de euro naquele momento, né? Basta conseguir vender no câmbio da rua. Vão transferir dinheiro pra tua conta. Primeiro eles vão transferir dinheiro na tua conta. Só assim que você vai mandar os euros. Se você está no grupo, é porque você é uma pessoa confiável. Porque eles fazem o check-out, check-in, né? De cada pessoa que entra no grupo. E o formulário pra entrar no grupo tá aí na descrição desse vídeo. É isso aí, pessoal. Tamo juntos e muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí